Fala minha galera, professor Rodrigo Titi com vocês mais uma vez. Pessoal, olha que exercício massa. Hoje vamos resolver essa expressão numérica e vamos ver que resultado que deu aqui. É um exercício maneiro. E você que chegou nesse vídeo agora e não está inscrito no canal, se inscreva no canal do Titi. Deixe aquele joinha massa e comente aqui no vídeo, galera. Quando você comenta, você ajuda a impulsionar os vídeos de Titi no YouTube, proporcionando que uma galera assista e aprenda essa coisa lida da matemática. Vamos lá? Pessoal, fique comigo até o final desse vídeo para entender direitinho. Tudo bem. Titi, o que nós temos aí? Temos aqui o seguinte. Raiz quadrada de 1 sobre 100 mais 0,1 mais 10 elevado a menos 1 menos 3 décimos. Titi, aquele 3 décimos está um pouco estranho. Que diferente da galera. Pois é, pessoal. Fica esperto. Vem comigo. Esse exercício é o seguinte, gente. Eu quero saber como vocês estão nessa análise aqui. Sabe por quê? Aqui eu vou te falar que eu tenho valores iguais. Como assim, professor? Não estou lembrando? Não estou entendendo? Fica comigo que eu vou te explicar. Gente, como é que tira a raiz quadrada de 1 sobre 100? Nós temos uma propriedadezinha que diz o seguinte. Quando eu tenho uma raiz quadrada aqui de uma fração, por exemplo aqui, raiz quadrada de 1 sobre 100, eu posso separar raiz de 1 sobre raiz de 100. Beleza? E raiz quadrada de 1 dá 1 e raiz quadrada de 100 dá 10. Não é 10 vezes 10 não dá 100? Lembra? 10 ao quadrado é 100. Aí você tira a raiz de 100 e vai dar 10. Ah, Titi, lembrei. Então, pera aí. Então, raiz quadrada de 1 sobre 100 é a mesma coisa que 1 décimo. 1 sobre 10. Beleza. Mais, galerinha, e esse 0,1, gente? Lembra disso? Ó, quando você está lá mexendo com decimais, a teoria é a seguinte. Toda vez que eu tenho um número, que eu tenho uma casinha só depois da vírgula, é porque aquele cara era um cara inteiro dividido por 10. É mesmo, Titi? É. Então, eu vou botar aqui para você ver. Esse 0,1 aqui, você pega esse 1, bota ele em cima, um inteirinho, e como tem uma casa depois da vírgula, você divide esse cara por 10. É isso, Titi? É isso, pessoal? Então, 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10 também. Mais, e aquele cara ali, Titi, pessoal, lá na regrinha de potência, tem uma regrinha que diz, uma propriedade, que todo número elevado expoente negativo, a gente inverte a fração do cara. Ah, é, Titi? É. Tipo assim, vou dar um exemplo para você. 2 elevado a menos 1 é 1 meio. Você inverte, está vendo? O 1 está aqui embaixo, vai para cima, e o 2 vai para baixo. E o expoentezinho dele, que era negativo, fica positivo. Então, 2 elevado a 1 dá 2 mesmo. Lembrou dessa regrinha? Então, pessoal, aquele 10 elevado a menos 1, aqui embaixo tem 1, né? Você inverte a fração, você joga o 1 para cima e o 10 para baixo. Ah, professor, não lembrava mais nada disso. Titi está aqui para ajudar a galera. Então, 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 décimo. Deu para sacar, pessoal? E aí, aquele menos 3 décimos está ali esperando para ver o que vai fazer com ele. Viu que legal? Então, nós relembramos que isso aqui são três maneiras diferentes da gente escrever 1 sobre 10. E aí, você aplica aquela regrinha bobeirinha. Quando eu tenho denominadores iguais, a gente não tira MMC e não faz nada. A gente repete o de baixo, que é o denominador, e juntos o de cima. Eu vou dar uma separadinha só para a gente dar uma ênfase nesses três aqui, beleza? Então, deu esse resultado. E como está tudo dividido por 10, eu vou repetir o 10 aqui embaixo e vou juntar os de cima. 1 mais 1, 2 com mais 1, 3. Viu, galerinha? Poderia ser tudo de uma vez. Eu estou fazendo devagarinho, tá bom? Menos, vou repetir aquele 3 décimos que eu queria que vocês enxergassem, que aquele 3 décimos estava lá esperando a hora dele entrar na jogada, sacaram? Aí eu tenho, pessoal, 3 décimos menos 3 décimos. Esse cara aqui, se não tem sinal, é positivo, lembra? Sinais opostos. E o mesmo número, um cancela o outro. Então, eu tenho 3 décimos. Tiro 3 décimos. Sobra o quê? Zero. E aí, galerinha, beleza pura? Ó, aqui a nossa respostinha aqui, ó. Letra D, zero. Viram a expressãozinha massa para a galera lembrar um monte de regrinha da matemática. Gostaram do vídeo? Aí, ó, tamo junto, hein? Aguardo vocês. Até os próximos vídeos. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau.